Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, para mais pessoas poderem ver aí. Hoje, a gente vai estar tratando sobre o assunto, acho que já dá para ver aqui algumas estaquinhas. Hoje eu estou fazendo o estaqueamento da minha produção aqui de tomate, no meu plantio de tomate. Eu estou fazendo o estaqueamento dele. Eu vou estar demonstrando para vocês que até eu procurei mesmo na internet e não consegui achar um vídeo detalhado sobre como é feito esse estaqueamento para estar endireitando os pés de tomate aí na estaquia. Vou estar ensinando para vocês aí, do jeito que eu aprendi e aprimorei aqui na minha propriedade. Vamos lá agora, está vendo aí como é feito isso. Primeiramente, você tem que estar tendo aí esse rolo de fita. É uma fita normal, bem resistente. Aqui eles utilizam para amarrar a caixa de ovos. Se você... A fita tem que ser bem resistente. Não muito, mas tem que ser resistente, porque vai ficar bem esticado. Depois disso, você vai precisar de algumas estacas. Aqui eu estou utilizando de 1,80m. As estacas que eu retirei aqui na roça mesmo aqui, no mato aqui. Vocês vão estar utilizando aí. Retira. E... Não precisa nem ser muito grossa, mas a das pontas pode ser mais grossa. Eu tirei e retirei a estaca aí, ó. Desse tamanho. Depois de toda a fincada, pessoal, aí que vem o começo aí do segredo. Vocês vão passar ela durante todo o percurso aí do tomate. Vocês podem reparar que tem uma do lado e outra do outro. É dessa forma aí para estar segurando o tomateio. Pessoal. Primeiro você passa uma fita. Ó, já passei essa aqui. Vou estar passando a outra para demonstrar para vocês. Você amarra aqui. E depois... Passa no tronco. Dá uma voltinha, tá vendo? Dá uma volta. Vem. No outro tronco, dá outra volta. E sempre apertando. Depois, no outro. Dá outra volta. E assim até chegar no final. E no final você dá outra esticada. Vou estar passando um fio aqui para dar demonstrando para vocês. Como é feito. Depois de você ter amarrado no primeiro tronco. Você vai estar vindo aqui, ó. Esticando. E depois você vai estar passando aqui, ó. Desse modo. Dá uma esticada. E dá uma volta no tronco. Dando essa volta. Confere que está apertada. E continua. Mais para frente. Feito isso, vai estar pronto aí. Para seu tomate já estar crescendo. E estando... Endireitando aí, ó. De acordo com o que ele vai crescendo. Os cachos. Você vai apoiando os cachos aqui, ó. Na fita. Aí vai crescer outro aqui. Já apoiando a fita. Aí ele vai estar endireitando. Tá vendo? Você coloca ele sempre no meio da fita. E assim... Tá feito aí, ó. Comecei essa aqui. Já estou explicando para vocês. O que eu vou estar fazendo o restante hoje. Aí vai estar pronto aí. Para seu tomate crescer. Sempre irrigando. Você pode estar reparando que todos os meus estão... Já feito a poda. Bem rodadinhas. Para irrigação certa. Agora esperar... Para seu tomate começar a produzir. Há uns dias atrás aí. Você pode estar vendo aí no canal. Eu fiz um vídeo aí. Explicando a poda. E o adubo orgânico que eu utilizo aqui. Se vocês quiserem verem aí. Como é feita essa poda. É só pesquisar aí no canal. Que vocês vão achar. O vídeo explicando aí. Eu estou demonstrando aqui agora para vocês. Tá pronto aqui já. O meu sistema aí. Existem outros sistemas. Que uns utilizam até bambuzos. Entre outras coisas aí. Eu utilizei esse aqui. Que é o sistema mais barato. E mais rentável aí. Que você utiliza aí. Beleza? Se gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu gostei. Tchau. 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 Tchau.